Hoje eu vou pedir uma pizza saborosa de verdade E saudade que eu tava de comer uma pizza da casa minha Não tem comparação, seu sabor conquistou o meu coração Eu gosto da de quatro queijos e também da de calabresa Tem a especial que não sai da minha cabeça A pizza casa minha é a melhor com certeza A pizza casa minha é a melhor com certeza Viralize o nome da sua empresa Faça as pessoas cantarem a sua música Estúdio Show Jingles